Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. Mais de 7 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje, simultaneamente, em nove cidades do país. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Antes de subir ao palanque, a presidenta Dilma Rousseff conheceu um dos apartamentos do condomínio residencial Indaiatuba. Ela estava acompanhada da futura moradora. Cada apartamento tem dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, todos com piso de cerâmica. E o conjunto dispõe de infraestrutura completa, pavimentação, redes de água, esgoto e energia elétrica. Também conta com duas escolas e uma creche. Só em Indaiatuba são 2.048 casas. Também foram entregues, simultaneamente, unidades do Minha Casa Minha Vida em outras oito cidades de cinco estados. Os imóveis vão beneficiar mais de 31 mil pessoas. A presidenta Dilma Rousseff reforçou que o Minha Casa Minha Vida beneficia quem mais precisa. Segundo ela, o maior acerto do governo federal foi destinar partes dos tributos para completar a renda das pessoas e garantir a casa própria. O governo federal, ainda no final do governo do presidente Lula, nós resolvemos que uma parte dos tributos que nós arrecadávamos tinham de ser usados para completar a renda das pessoas para que no Brasil nós não tivéssemos essa desigualdade, uns com casa, outros sem casa. Daí nasceu o programa Minha Casa Minha Vida. Ele é um programa cujo objetivo é o foco dele, é a família. Veja agora onde foram construídas as unidades entregues hoje em nove municípios brasileiros. No total vão ser entregues 7.840 moradias. Em Indaiatuba, serão 2.048 unidades do condomínio residencial Indaiatuba. Em Itu, serão 600 unidades dos empreendimentos Alpes de Itu I e II. Em Jundiaí, serão 384 unidades do residencial Novo Horizonte. Em Camassari, 1.488 unidades do residencial Parque das Algarobas I, II e III. Em Luiz Eduardo Magalhães, serão 500 unidades da primeira etapa do empreendimento solar dos Buritis. Em Salvador, 500 unidades do residencial Lagoa da Paixão Setor I. Em Calcaia, 496 unidades do residencial José Lino da Silveira VIII. Em Timon, 1.000 unidades do residencial dos Cocais I e II. E em Campo Mourão, 824 unidades do residencial Fortunato Perdoncini. A presidenta Dilma Rousseff fez ainda um apelo aos novos moradores. Ela pediu que eles cuidem de suas casas e impeçam que o mosquito Aedes aegypti nasça. Nós podemos, juntos, o governo federal, o governo estadual, os municípios, as igrejas, os sindicatos, a sociedade, cada um de nós, podemos derrotar o mosquito se nós tivermos o cuidado de olhar dentro das nossas casas. Sabe por quê? Dois terços das águas paradas, que são criadouros de mosquito, estão dentro das nossas residências. Dois terços. Então, eu peço encarecidamente aos senhores, olhem para dentro das suas residências, das suas casas. E aqui, vocês que são moradores recentes desse residencial, que entrarão agora, não deixem a água parada, não deixem acumular água limpa ou suja, não interessa, ele não diferencia. E nós temos de provar que esse país com 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, é mais forte que o mosquito. E hoje, ministros da Saúde do Mercosul debateram medidas de combate ao Aedes aegypti em uma reunião no Uruguai. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, participou do encontro em Montevideo para tratar de medidas conjuntas de combate ao mosquito e prevenção das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, principalmente a zika. O ministro disse que o Brasil vem tomando todas as medidas necessárias para evitar a proliferação do mosquito e que o desenvolvimento da vacina está sendo discutido com os Estados Unidos. O Brasil está tomando medidas efetivas em várias frentes. Uma delas, que é a mais importante para o futuro, é uma parceria com diversos laboratórios para o desenvolvimento da vacina. Inclusive, foi objeto de um telefonema da presidenta Dilma com o presidente Barack Obama. Em seguida, um telefonema mail para a secretária de saúde dos Estados Unidos. E agora, dia 11, já chegarão os técnicos dos Estados Unidos no Brasil para a gente fazer uma reunião de alto nível para determinar os primeiros passos e todo o cronograma dessa parceria para o desenvolvimento dessa provável vacina para a zika. Multiplicadores de informações, os carteiros agora vão ajudar também a conscientizar a população sobre as formas de combate ao mosquito Aedes aegypti. Cerca de 60 mil carteiros dos Correios vão ajudar na conscientização da população sobre o Aedes aegypti. Eles vão atuar como multiplicadores de informações sobre as formas de combate ao mosquito que transmite o zika vírus, a dengue e a chikungunya. Distribuindo folhetos educativos a residências e empresas e alertando sobre as consequências da presença de criadouros do mosquito à saúde da população. O material educativo também vai ser distribuído nas mais de 6.400 agências dos Correios pelo país. De acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, são investigados 3.670 casos suspeitos de microcefalia no país, síndrome que tem sido associada ao zika vírus. E hoje à noite a presidenta Dilma Rousseff fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão para pedir que a população ajude no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da chikungunya e do vírus zika. O objetivo da presidenta é alertar sobre as formas de disseminação das doenças e reforçar a importância da eliminação do mosquito. Nós voltamos às 4 da tarde com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.